Nesta quinta-feira, 21 de setembro, se inicia a 26ª Expo Agro de Nanuque e a nossa equipe de reportagem da Rádio 94 FM esteve presente no local, acompanhando as últimas preparações para o evento, entrevistando também o Hernandes Oliveira, que é um dos organizadores do rodeio, e também o Jabá, que é juiz de rodeio, para falar sobre o grande espetáculo do rodeio que começa nesta sexta-feira, dia 22 de setembro. Olá, ouvintes! Estamos aqui no Parque de Exposição mais uma vez e agora estou aqui com o Hernandes, Hernandes Oliveira, ele que é o organizador do rodeio que vai acontecer aqui na Expo Agro 2023. Hernandes, boa tarde! Explica para a gente aí sobre esse rodeio, sobre esse espetáculo que vai acontecer aqui na Expo Agro 2023. A gente está fazendo um trabalho aqui de rodeio. pela primeira vez estou trazendo a nossa companhia de rodeio aqui, né? E a expectativa é muito grande para a gente fazer um dos melhores rodeios que Nanuque já teve. Eu acredito que vai ser um rodeio muito bonito. Fiz uma contratação de vários profissionais, um dos melhores do Brasil, inclusive nós temos Jabá, que é um amigo meu que trabalha com cerimonial de rodeio, julgamento de rodeio, trabalha no Barretos também todo ano, com o cachorro Caetano, um cachorro muito famoso dentro do mundo do rodeio. Estou trazendo dois locutores que o mês passado trabalhou no rodeio de Barretos, locutores muito bons. Tem também um comentarista de rodeio. Então eu acredito que vai ser um grande rodeio na nossa cidade de Nanuque aqui, um dos maiores que Nanuque já viu. Então, Hernandes, sexta-feira já começa o rodeio, então quem vai assistir sexta, sábado e domingo vai assistir um belíssimo espetáculo, é isso mesmo? Com certeza, um grande rodeio, estou contratando uma boiada muito boa, já contratei para vir para Nanuque, competidores de nível, inclusive tem alguns que montou no Barretos também. Então acredito que a nossa equipe de rodeio vai estar muito grande aqui, quem assistir vai ver um show de montaria, um show de rodeio. Estou aqui agora com o Jabá, ele que é juiz de rodeio, mas além de juiz de rodeio, né Jabá, você tem um trabalho social que você faz nos rodeios que você realiza, que ajuda aí. E como é que funciona esse trabalho seu, Jabá? Boa tarde, os ouvintes da FM 94. Esse trabalho social foi através do cachorro que eu tinha com o Caetano, como eu ajudava muita gente, e através dos filhotes dele, a gente fazia leilões e rifas. E o cachorro veio a falecer há dois anos atrás. E esse trabalho continuou devido ao falecimento do cachorro. Eu vim agora de Barretos na semana passada, fiz um leilão em prol do hospital do câncer, como a gente faz os seguimentos constantes, tem quatro anos que eu vou lá, foi arrecadado o filhote por 18 mil reais, mas passou dessa meta, ok? E esse trabalho a gente faz em prol do hospital do câncer, ajuda algumas pessoas que têm uma dificuldade para fazer uma rifa, arrecadação de fundo, para comprar uma cadeira de roda, fazer uma cirurgia. E esse trabalho iremos plantar o ano que vem aqui, já fazer uma parceria com o sindicato rural aqui, e o ano que vem eu trazer o mesmo sistema que eu faço em Barretos, irei fazer em Nanuque para ajudar uma zila, uma creche, ou uma entidade local do município de Nanuque. Muito bacana, Jabá, esse trabalho seu. Então explica para a gente também aqui, os ouvintes, né, que estão nos acompanhando também, como funciona, né, a realização ali durante o juiz de rodeio, o que realmente o juiz de rodeio ele faz, né? O juiz de rodeio ele avalia o competidor de 0 a 50 pontos, tem o juiz de pista e tem o juiz de breto. O juiz de breto sou eu no caso, vai dar uma aceleração no evento do rodeio, para ver se o competidor não está sendo prejudicado na sua soltura entre os animais. E tem outro juiz de pista que avalia a montaria de 0 a 100 pontos. E o meu trabalho é dentro dos bretos, para por rapidez e agilidade no desenvolvimento do rodeio. Vocês vão ter aí um rodeio de muita qualidade aqui, tem dois locutores também que vão trabalhar aqui, meus amigos, Felipe Miguel e Ronaldo Feitosa. Os dois estavam em Barretos também, há dias atrás, juntamente com o Jabá, fizeram um trabalho sensacional lá. E vocês podem esperar o melhor do rodeio aqui de Nanuque, vocês vão ver um show de apresentação. A gente está fazendo de todo o coração, para trazer para o público de Nanuque o melhor. Os meus me pediram um verso, mas assim, o meu trabalho não é com o verso hoje, né? Eu sou um comentarista, mas comecei como locutor. Um sonhador também, nas locuções, falo prova de três tambores, de laço em dupla. E vou falar um versinho aqui, só para deixar para a galera. No lugar que tem jacu e ambupá, se não pia. Quem não sabe fazer verso, não se meta na folia. Quem é bom já nasce feito, meu amor, sempre dizia. Que o rato não faz festa no lugar que o gato mia. Um abraço para 94FM e venha conferir o grande rodeio. A partir de quinta-feira, a nossa abertura aqui na Expo Agro de Nanuque. E sexta-feira, o mega rodeio, a partir das 20 horas. A gente espera você aqui, você é o nosso convidado. Esperamos aqui, um abraço. Estamos aqui com o Alessandro, que é presidente do sindicato. Ele vai falar para a gente a respeito desse preparativo que está acontecendo aqui na exposição. Como é que está a preparação, a organização do evento. Exatamente, Sabrina. Estamos aqui hoje na reta final dos últimos preparativos. A exposição já se inicia na quinta-feira, dia 21. Teremos uma abertura oficial às 18h30. Estão todos convidados aí. É uma festa que promete muito. Esse ano temos vários eventos, compondo a exposição. Como a ranqueada do Mangalarga Machador. Temos a ranqueada do Girolando. Temos prova de laço, prova do ranchote. Temos o rodeio. Então, está bem composta esse ano a nossa exposição. Sem falar nos shows, né? Que teremos também. E também, daqui do nosso lado, o Felipe também. Que é um dos organizadores também desse evento. Que a gente já está falando que vai ser um sucesso. Porque vai ser um sucesso mesmo, hein, Felipe? Então, fala para a gente também, Felipe, um pouquinho dessa preparação aí. Claro, Sabrina. Boa tarde a todos. Boa noite ou bom dia, dependendo da hora que vocês estão assistindo. A exposição é muito desafiadora. Porque a estrutura não é pequena. Você vê que o parque nosso é imenso. Ele requer muita atenção. Requer muitos detalhezinhos. Que já tem um tempo que está tirando o sono da gente. Mas estamos fazendo de tudo aqui para fazer um mega evento. Que vai ser fantástico. Estamos trazendo de novo o rodeio que há muitos anos não acontece. Que é o cargo-chefe, eu acho, da exposição. Que a turma, todo mundo gosta. Desde a criança até o adulto, até o velho. Todo mundo gosta. Sem preconceito nenhum. E teremos, lógico, os shows, né? Que é o que vai encantar e trazer a população para estar aqui dentro do parque, né? Que não há lugar melhor ou mais bonito e aconchegante do que aqui, né? Então, só para frisar aqui, Felipe, fala a respeito do horário, né? Para a população já pode estar vindo na quinta-feira. Qual o horário que o parque já vai estar aberto? O parque de exposição já começa aberto às 8 horas da manhã, todos os dias. Só que, oficialmente, estaremos dando o start na exposição na quinta-feira, às 18h30. Onde a gente vai fazer uma cerimôniazinha aqui dentro do Otáter Sal, com as pessoas que estiverem aqui, querendo contribuir, querendo estar presente. Vai ser todo mundo bem-vindo. E na quinta-feira mesmo já teremos os shows. Marquinhos Cat e de Procopio. Logo em seguida, a abertura oficial. Alessandro, e para finalizar aqui, faz aquele já velho convite aí para a população de Nanuque, para toda a região que está nos acompanhando aí, para poder vir e estar aqui na exposição 2023. Esse ano trouxemos uma novidade que vai ser gratuito à quinta-feira, gratuito à sexta-feira e gratuito domingo. Todos os dias com shows, com eventos maravilhosos. E trouxemos um diferencial no sábado. Esse ano tem bilheteria no sábado, porém, cada ingresso você terá o direito de concorrer a alguns prêmios aqui, e dentre eles uma moto zero quilômetro. Obrigado. Obrigado.